Olá! Hoje o nosso papo é de cozinha. Eu acompanho alguns blogs sobre dona de casa, sobre dicas de como cozinhar, pratos diferentes e muitos Instagrams de dona de casa. E numa dessas buscas eu encontrei a My Love Valentina, que é o Instagram da Kelly e ela fala sobre tudo de casa. Ela fala sobre decoração, fala sobre festa, fala sobre casa, fala sobre comida e um dos temas que ela sempre fala é sobre cardápio semanal. Como assim? O cardápio são os alimentos, as refeições que serão feitas durante a semana. Então essa semana eu resolvi testar esse modo de cozinhar, porque a gente sempre chega à noite e é aquela correria, acaba comendo besteira, não se programa. Na hora de fazer a comida falta sal, falta verdura, sempre falta alguma coisa. Então essa semana a gente fez as compras na sexta-feira que passou e eu fiz uma lista de tudo que a gente iria cozinhar durante a semana. Eu sentei o papaizão, o Begg e a Bela e eu perguntei o que é que eles gostam de comer, o que é que eles gostam de jantar. Então a gente fez uma listinha, porque a gente não almoça em casa, a gente almoça na casa da minha mãe, o papaizão almoça no trabalho. Então a nossa refeição é só a janta e o domingo. A gente fez a listinha e eu vou passar para você como ficou a nossa listinha. Como foi só da semana, ficou super básica. Ao todo a nossa compra, ela não passou de R$110,00. Para você ver como é a economia. Porque quando a gente faz uma compra maior, você compra muito, o alimento às vezes estraga por ser do mês. Ou todo mundo come muito rápido, quando chega no final do mês não tem mais nada. Então é uma dica ótima que eu aprendi com a Kelly. Eu vou agora compartilhar com você. Vou dizer como foi a nossa listinha. A gente não tem costume de comer comida grosseira à noite, tipo feijão, carne. A gente come comida mais básica à noite. O papaizão não gosta de comer janta forte à noite. Então ficou assim, misto quente, canudinho de frango, duíche com suco. Sexta-feira, arroz branco com peito de frango. E no sábado, macarronada. E para o domingo, que é almoço, ficou estrogonofe. À noite a gente vai ver como é que vai ser. Então eu fui para o mercantil certo do que eu ia comprar. Então não tinha erro. Eu já sabia o que eu ia comprar. O que eu iria precisar para durante a semana não faltar nada? Pão, queijo, presunto, frango, carne, carne moída, leite, tomate, cebola, batata, cenoura, cheiro verde e polpa de fruta. Então eu fui para o mercantil certo do que eu ia comprar. Eu não fiquei procurando, feito doida, correndo para lá e para cá. Eu já sabia o que eu precisaria durante a semana. Então a gente fez essas compras básicas. E quando chega na hora de fazer a comida, não tem dúvida. Eu já sei o que eu vou fazer. Já coloco na geladeira. Hoje eu vou fazer tal. Hoje eu vou fazer arroz com peito de frango. Já tiro o peito de frango de manhã da geladeira. Já deixo já descongelando para a noite. Quando eu chegar, está mais fácil de aprontar. Então é uma dica muito básica que você pode testar em casa, como eu tenho testado essa semana. A gente está gostando muito. É um gasto a menos porque a gente fica mais organizado. Não come bobagem. Tem já a lixinha pronta. O alimento já está ali pré-pronto. Então é uma dica que eu queria dar para você, que está se vindo para a gente. E o que é bom a gente tem que compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sempre atualizado nos vídeos. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. O nosso Instagram é umcasamentoemconstrução. E também tem a página do Face, que também é o mesmo nome. Umcasamentoemconstrução. Eu sempre deixo o post completo do que a gente conversa aqui pelo YouTube. No blog, que também é o mesmo nome, não tem erro. Se você colocar lá na busca, no Google, umcasamentoemconstrução, você vai encontrar logo o blog. A dica hoje foi essa. É algo simples, mas eu espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.